Música Malícia é um perigo mortal E a Bíblia diz isso É uma palavra forte e muito importante Nos dias que nós vivemos Onde há corrupção Por todo lado Mas a pior corrupção É a espiritual E muitas pessoas são completamente dominadas Pela malícia Elas são maliciosas A malícia também tem Traduzida quer dizer maldade Desgraça E muitas pessoas Elas são dominadas pela malícia A mente delas é dominada pela malícia Toda pessoa Que concebe Malícia Dá luz à iniquidade E só gera enganos A vida dela é gerar enganos Tudo é voltado para o engano Às vezes sem perceber Você pode ser envolvido Numa armadilha Quantas pessoas que hoje estão contaminadas Porque alguém lançou malícia nelas Isso é um diabo Dominando mentes Dê uma olhada no mundo Tem um monte de coisas que já estão aí As pessoas não estão se dando conta As coisas vão entrando Como nos dias de Noé Ninguém estava percebendo Que o dilúvio estava para acontecer Se aproxime de Deus Desesperadamente Porque se Deus não for a prioridade da sua vida Você vai se perder no caminho Onde está a prioridade da sua vida